Conversa com o meu povo Vidas realizadas A cada ano a igreja propõe aos fiéis a celebração do mistério que podemos chamar de nossa Páscoa pessoal A realidade daquela que São Francisco de Assis chamou de irmã morte, a inevitável morte corporal E são muitas pessoas, também de outras confissões cristãs ou outras religiões Que se agregam ao calendário litúrgico católico para recordar os parentes e amigos falecidos Entretanto, a igreja não se detém na morte Mas abre o horizonte para a plenitude da realização humana e cristã Comemorada na solenidade de todos os santos A ser celebrada amanhã Olhamos para aqueles que já chegaram Contemplando eternamente a alegria do céu E ao mesmo tempo refletimos sobre os passos A serem dados Pelos que caminham na terra Todos chamados sem exceção A salvação Pois no plano de Deus Todos foram feitos para a bem-aventurança A alegria sem fim E realização total De suas legítimas aspirações Temos à nossa disposição Como exemplo e oração Os santos e santas de Deus Aqueles que já percorreram A estrada da felicidade Como nos exorta a palavra de Deus Com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós Deixemos de lado tudo o que nos atrapalha E o pecado que nos envolve Corramos com perseverança Na competição que nos é proposta Com os olhos fixos em Jesus Que vai à frente de nossa fé E a leva à perfeição Em vista da alegria que eu esperava Suportou a cruz Não se importando com a infâmia E assentou-se à direita do trono de Deus Pensai, pois Naquele que enfrentou uma tal oposição Por parte dos pecadores Para que não vos deixeis abater Pelo desânimo São ensinamentos do capítulo 12 Da carta aos hebreus Faz parte de nossa aventura cristã Olhar ao redor Para identificar o sonho de felicidade Presente em todas as pessoas Entretanto Pode até acontecer E infelizmente acontece Que tantos de nós Confundindo o que efetivamente Nos realiza Façamos escolhas inadequadas É o mistério do pecado É sempre mais vigilante E poderoso o amor de Deus Que não se cansa de perdoar Para vencermos as armadilhas do pecado Assim A esperança não se apaga Mesmo nos períodos eventualmente Mais críticos De nossa vida E também da sociedade Para nós andarmos Corajosamente contra a correnteza do mal E do pessimismo Tantas vezes reinante Vem em nosso socorro A proposta das bem-aventuranças Com indicações precisas E provocantes Incitando-nos A vida nova Nascida Do evangelho Bem-aventurados os pobres No espírito Porque deles é o reino dos céus Ser feliz É colocar Deus Em primeiro lugar Aprendendo a relativizar Todo o resto Experimentar sua providência amorosa Participar de sua generosidade Na partilha dos bens Que nos são confiados Ricos do reino de Deus Seremos ao descobrir Que só temos mesmo O que aprendemos a doar Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados Chorar é adquirir sensibilidade Diante do sofrimento E dos apelos dos outros Vencer a indiferença Ir ao encontro Dos que padecem mais Ter a coragem De tomar iniciativa Para fazer o bem Bem-aventurados os mansos Porque receberão a terra Em herança Uma contradição Diante de um mundo Que se arma cada vez mais E quer ganhar No grito e na força Mas esta É a estrada Do evangelho E a estrada Da história do mundo Os violentos De fato Mais cedo ou mais tarde Caem De sua empáfia Quem é Aparentemente fraco Está construindo Um mundo diferente No silêncio E na mansidão Bem-aventurados os que tem fome E sede de justiça Porque serão saciados Que dignidade se encontra Nas pessoas que olham ao seu redor E não ficam satisfeitas Com o pão que a sustenta Mas abraçam os valores do evangelho Sentem-se incomodados Com a maldade e a injustiça E põem mãos A obra Para mudar O mundo Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia A força do perdão E da misericórdia É incomensurável Aliada da mansidão A misericórdia é bálsamo Capaz de lenir As muitas feridas existentes Nos corações Corações apaixonados De amor pela fraqueza E pela miséria dos outros Se entregam Para transformar pessoas E estruturas da sociedade Bem-aventurados os puros No coração Porque verão a Deus Ter o olhar puro de Deus Dentro do próprio coração Limpa nossos olhos Fazendo-nos ver as pessoas De modo diferente Em todos os sentidos Inclusive Na cura da exorbitante E insaciável Busca do prazer sensível Existente Em nossos dias Bem-aventurados os que promovem a paz Porque serão chamados Filhos de Deus Paz como Jesus a dá E não como o mundo a procura Ou pretende oferecer Feita de medo E ameaças recíprocas E esta paz Começa no coração Que se desarma Para ir ao encontro Dos outros Bem-aventurados os perseguidos Por causa da justiça Porque deles É o reino dos céus Na lista dos santos E dos mártires Nunca faltou a perseguição E a incompreensão Ilusória é a busca De acomodações Diante do mal existente São felizes Os perseguidos Por causa do bem Outras perseguições Não são fonte De realização Bem-aventurados Sois vós Quando vos injuriarem E perseguirem E mentindo Disserem todo mal Contra vós Por causa de mim Alegrai-vos e exultai Porque é grande A vossa recompensa Nos céus Pois foi deste modo Que perseguiram Os profetas Que vieram Antes de vós Não pode viver O cristão Sem a perspectiva Do céu Olhar para o alto É fonte de alegria E realização Nesta terra Malgrado Toda a incompreensão Diante dos autênticos Valores Do evangelho Caminho difícil É o único Digno dos filhos De Deus Chamados A santidade Para ter vidas Realizadas Aqui E na eternidade Querido irmão Querida irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã O nosso jornal Voz de Nazaré Neste final de semana Veio com um segundo caderno Quase todo Como uma posição Da igreja A respeito De várias situações Existentes hoje Nós temos três notas Da CNBB É preciso vencer A tentação Do desânimo Afirma a CNBB O repúdio Oficial da CNBB Na portaria 1129 Do ministério do trabalho A respeito do trabalho escravo Depois Eu recebi Um artigo Muito bonito E sério De Dom Fernando Areias Rifan Bispo da administração Apostólica São João Maria Vianney Considerações Sobre o momento atual Uma avaliação Muito completa A respeito Do quadro Que nós temos E nos encontramos Colocamos no jornal A mensagem Sobre o fundamentalismo E a intolerância Contra símbolos Da fé Colocamos de novo O artigo Que eu escrevi Há duas semanas César e Deus Justamente Quando Nós afirmamos Com muita clareza Que não se pode Falar de autonomia Das realidades terrestres Abandonando E desprezando O Senhor Deus Depois Vocês encontrarão Um manifesto Muito bem feito Que eu recebi Nesses dias Manifesto Da família Paraense A respeito Dessas Terríveis Histórias Em torno Da questão De gênero Que pede Uma posição Muito clara Da nossa parte Então Então Todos vocês E penso por exemplo Em professores E professoras Todos podem encontrar O segundo Caderno Da edição Dessa semana Da Voz de Nazaré Na edição Na edição Impressa E também Na edição Que está Na internet Em nosso portal Um material Substancioso Claro Que pode servir Para reflexões Em grupos De jovens Em grupos De casais Nas paróquias Nas escolas Católicas Para que fique Muito clara A posição Da igreja Nós quisemos Aguardar A posição Da CNBB Que estava Sendo programada Para a reunião Do conselho Permanente Que ocorreu Na semana Anterior Para juntar Todo esse material E colocar A disposição Dos nossos Cies Aqui você Encontra A posição Definida Clara Da igreja No Brasil E da igreja Na nossa Arquidiocese De Belém Não faltam Elementos De reflexão Tomadas De posição Muito sérias A respeito Desses assuntos Que correm Por aí Pela mídia Correm Pelas redes sociais De uma forma Às vezes Cheia de polarização De condenação Nós somos Chamados De tudo Mas as pessoas Refletem pouco E nós Quisemos Oferecer Elementos De reflexão Penso Por exemplo Que as Comissões De pastoral Familiar Das paróquias Precisam Urgentemente Tomar esse texto Em mãos Começar a estudar Os grupos Do encontros De casais Com Cristo Tomem Esses textos Que nós Oferecemos Para que vocês Possam ter A fundamentação Necessária E assim Responder Aos grandes Desafios Do nosso tempo O que nós Temos Tirando os meios De comunicação Da igreja Vários dos outros Meios de comunicação São simplesmente Destemperados Desrespeito Aos valores Da dignidade Da vida E da família E aqui Se outros Podem dizer A sua visão Respeito Das coisas Nós também Temos o direito De fazer o mesmo E nos fundamentamos Na palavra De Deus E na doutrina Moral Da igreja E aqui Nós temos Outras igrejas Outras confissões Cristãs Inclusive Outras religiões Que compartilham Todas essas Verdades Conosco Irmãos De outras igrejas Que conversaram Comigo Compartilham Tudo aquilo Que nós Estamos defendendo Portanto Esse material Serve para vocês Professores E professoras De várias escolas E assim Ajudar A que A posição Cristã Não só Da igreja Católica Ou a posição Religiosa Porque tem Grupos Religiosos Por exemplo Os espíritas Que compartilham Conosco Toda esta Visão Então Eu peço Que todos Saibamos Aproveitar Esta oportunidade E divulgar Este material Que é posto A disposição Do povo De Deus E agora Perguntas Que as pessoas Nos fizeram Célia Pimentel Pimentel De Belém Então Alberto Sabemos que a Fazenda Da Esperança É um bom instrumento Para a recuperação De pessoas Mas a Arquidiocese De Belém Tem outro trabalho Voltado para a prevenção Célia Nós temos A Fazenda Da Esperança De Mosqueiro Nós temos A Missão Belém Onde nós temos Internadas 230 pessoas Há poucos dias Há poucos dias Abençoei A Casa Feminina Da Missão Belém Em Benevides Temos Temos o trabalho Temos o trabalho Da Fraternidade De Formação Que no fundo São uma prevenção Para a questão Das drogas Portanto Temos sim O trabalho Da vida normal Da igreja Que é a prevenção Contra as drogas Luisa Castro O que devo fazer Para internar Uma pessoa próxima Na Fazenda Da Esperança Luisa A primeira coisa É que a pessoa Precisa Querer Não se internar Mas fazer Um caminho De recuperação E o caminho Que nós propomos Ele passa Pela evangelização Passa pela vida De comunidade Passa Também pela partilha E pelo trabalho Físico Que ajuda A desintoxicar Então Se a pessoa Quer Buscar Essa recuperação Então Ela se dirija Ao escritório Da Fazenda Da Esperança Que funciona Na Cúria Metropolitana De Belém E ali Ela receberá As orientações A carta Que deve fazer Fazendo o pedido Depois Os exames Que precisa Realizar Antes de entrar E daí Por diante Tenho que dizer Para você Com muita clareza Que nós Recebemos Muitíssimos pedidos Temos uma fazenda Aqui Temos uma outra Fazenda Em Bragança Temos em Óbidos Temos em Óbidos Temos a Fazenda Feminina Em Abaitetuba Então Muitas vezes A gente tem que Entrar na fila Por causa Dos locais Das vagas Porque graças a Deus A procura É muito grande Amir 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 De Belém D'Alberto Por que não trazer O espetáculo O genrosso Em preços Mais populares Nos teatros No centro Da cidade Veja só Amir Não foi fácil Arranjar Este espaço Lá Na Assembleia Paraense Nós conseguimos Inclusive Agradecemos A Assembleia Paraense Porque Nós tínhamos Que pagar Dois dias E eles Nos deram Como colaboração Um dos dias Pagamos apenas Um dia Não é fácil Encontrar Um local E uma estrutura Adequada Para montar Um espetáculo Como este Penso que Se a gente For comparar Com os espetáculos Teatrais Que se realizam Nós não estamos Recebendo Um preço Muito alto Além do mais Sabemos que As pessoas Que estão adquirindo Os ingressos Para esses Dois espetáculos Um aconteceu Ontem E outro Acontece Hoje São pessoas Que querem Não apenas Assistir um show Mas colaborar Com generosidade Para a manutenção Da nossa Fazenda da Esperança Esse é o esforço Que fazemos Aliás Eu quero aproveitar Porque Desde o domingo Nós temos 400 pessoas No centro de cultura Vindos de nove Fazendas da Esperança As fazendas da Esperança Do norte Do estado Do Pará E também Do Maranhão E do Piauí Estão fazendo Fizeram Dois dias Segunda e terça De retiro Com pregações Com palestras Momentos celebrativos Depois Começaram De quarta-feira Para frente Um treinamento Para o espetáculo Porque o conjunto Genrosso Está fazendo um projeto Passando pelas Fazendas da Esperança E quem viu ontem E verá hoje Certamente Fica muito impressionado Porque Esses Homens e mulheres Que saíram da rua E hoje São pessoas Que estão Se recuperando Com a força Do Evangelho E também Se tornam Muito mais humanos Com a arte Com o canto Com a coreografia Porque todos Têm capacidade De manifestar O que está Na sua alma Através Dessas artes Também Que são muito Humanas E importantes Clóvis De Ananindeua Gostaria de saber Por que Em alguns momentos Existe o abraço Da paz E em outros O sacerdote Passa direto Para o canto Do cordeiro Acho importante Esse momento De saudação A quem está próximo É verdade Se você Abrir o missal Romano Está escrito assim Se for oportuno O sacerdote Ou o diácono Convidam Para Dar O abraço Da paz Normalmente Acontece O abraço Da paz Não é Uma coisa Estritamente Necessária Ou obrigatória Em muitas Celebrações Vou dar um exemplo Do meu caso Na hora da Crisma Eu cumprimento Quem está sendo Crismado Dando o abraço Da paz Eu digo A pessoa Recebe por esse Sinal O Espírito Santo O dom de Deus E digo A paz Esteja contigo Estou cumprimentando E aí Eu considero Mais oportuno Deixar Para o final O cumprimento Porque eu desejo Que os padrinhos E madrinhas Abençoem Cumprimentem Seus afilhados E que a comunidade Cumprimente Aqueles que receberam A Crisma Então eu faço Grande A grande Saudação Da paz A paz O senhor Esteja convosco Todos respondem E depois Convido as pessoas A rezarem o Cordeiro De Deus Então é segundo A oportunidade Segundo O jeito Que é possível Por exemplo Na minha casa Nós temos missas Todo dia Seis e meia Da manhã Normalmente Não temos O abraço Da paz Rezamos logo O Cordeiro De Deus Nas missas Dominicais Nas paróquias É claro Que sempre Nós temos O abraço Da paz Nas santas Missas Então Não é obrigatório Mas é oportuno Giovana Pinheiro De Belém Todo Papa É exorcista Eu acho que é bom Perguntar o Papa Né Mas eu posso dizer Uma coisa Atualmente Na nossa Arquidiocese Nós não temos Um sacerdote Nomeado como Exorcista Aparecendo Um caso Nós Um dos Três bispos É que deve Fazer o exorcismo Ou então Delegar Um sacerdote Que deve Então se preparar Muito bem Para fazer Este exorcismo Diácono João Batista De Belém Nos programas O senhor falou Que o diácono É diácono Do sangue Por que? É por isso Que ele eleva o cálice É um costume Muito antigo Que na liturgia O diácono É o ministro Do sangue Se tem a comunhão Sobre duas espécies Tomando do cálice Ao bispo Ou ao padre Cabe dar O corpo De Cristo E o diácono Deve dar O sangue De Cristo E é por isso Que na hora Da elevação Do por Cristo O diácono É que sustenta O cálice Início Início do sangue Também Podemos ver Como a experiência Dos diáconos Especialmente Nos primeiros séculos Foram homens Que deram a sua vida Derramaram o seu sangue Por causa de Jesus Cristo Querido irmão Querida irmã Eu desejo Que todos tenham Um final de semana Repleto das bênçãos E graças de Deus Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso